Olá, seja bem-vindo! Eu sou o Léo Severino e aqui no meu canal você encontra mais de 50 episódios de um podcast aqui da região que eu tenho. Você encontra também vídeos sobre o meu trabalho no Conselho Tutelar, sobre um projeto de emagrecimento e restabelecimento da saúde que eu ainda estou fazendo e mais recentemente você vai encontrar até o dia 6 de outubro os vídeos da minha candidatura a vereador aqui por Itajaí. Fique à vontade, a casa é sua! Tchau!